Boa noite pessoal, meu nome é Henrique Rossetti, sou aqui da Associação Amigos do Parque e a gente nota sim que depois de um evento aqui no Parque Infantil, as pessoas vão caminhar e acaba deparando com o parque nessa situação, sim, de sujeira absoluta. Então, o que a gente pede para o poder público é que quando tem algum evento de porte grande no Parque Infantil, seja incluído em seu orçamento a limpeza imediata. Porque a gente acaba vendo aí que tem segurança, o evento, tudo legal até, mas na hora que termina o evento a gente vê a situação que o parque fica. Então fica aí a dica, nós não estamos aqui para te criticar e sim fazer cobrança, né? Somente na parte da limpeza, onde o bem público sempre está presente aí. Bom, a limpeza tem que ser constante. Você viu aí, cara, como é que está aí? Você acha que tem que ser limpo isso aqui, né, depois do evento? Boa voz, até a torneira lá quebrar, ó. Então, está aqui, ó, também quebrada, aqui a torneira está vazando água. Então ficou a situação assim, ó, tá? Então a gente cobra isso das autoridades, ó, faz o evento, mas deixa ele em ordem. Só que muita gente usa água aqui, ó. Quebrada, tá? Fica a dica. O Parque Infantil é de todos. A gente tem que cuidar, principalmente do poder público. O Parque Infantil é de todos.